Fala pessoal, aqui é a Fabi Kawati do Comedificando e hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa arte em gelatina que eu achei e eu decidi fazer também. Bom, primeiro eu fiz uma gelatina sem sabor, eu coloquei extrato de menta e também açúcar para poder ficar com um gostinho agradável, só que eu faço ela bem mais dura do que eu faria para ela poder ficar mais resistente. Deixo ela na geladeira por um tempo, depois eu faço uns pinguinhos para simular a neve e também faço o chão. Põe ela na geladeira e passo para os moldes. O que eu estou usando aí é uma gelatina também, só que ao invés de colocar água, eu coloquei o chão de leite para poder ficar com essa cor bem branquinha. Também dissolvi o açúcar no leite para ficar com um sabor, para ficar com um saborzinho. na hora de desenformar eu acho mais fácil ele estar congelado, porque como ele tem muitos detalhes, na hora de tirar ele desmancha e não é muito legal. Então eu deixo ele congelar e fica bem mais fácil de manusear, mesmo sendo na forma de silicone. Depois de estável eu coloco mais uma camada da gelatina incolor. e coloco uma árvore. Depois vou tirando essas bolinhas. Levo para a geladeira de novo, faço mais uns pinguinhos de neve. E coloco um al dente grosende. Vamos lá uma lá. Mas eu creio uma fonte pedra com 4x. Aí vamos fazer um baroni aqui. Vamos lá na varite. E informar a program da geladeira. Às vezes vamos fazer um baroni station, E também passo a neve ali no chão Tento pegar umas áreas um pouco mais diferentes Dessa vez E também passo a neve no chão Agora eu coloco o cervo Coloco ali também mais uma árvore Dou uma corrigidinha ali pra ele não ficar voando E essas camadas Eu vou fazendo repetidamente E isso que dá um efeito 3D Pra finalizar eu coloquei uma gelatina Uma gotinha de corante azul Um pouco de gelatina E coloquei como fundo Pra empratar eu coloquei umas frutas vermelhas Congeladas Pra dar esse visual bem legal Esse outro É bem fácil de fazer Uma porção individual A gelatina é a mesma Coloco a gelatina na geladeira Passo o molde E aí E aí Depois de congelar eu coloco ele em cima da gelatina já estável Coloco a gelatina por cima Levo pra geladeira Depois de desenformar Eu passo uma colherzinha Quente pra poder corrigir alguns errinhos Mas é bem fácil Mas é bem fácil Não precisa nem Colocar água quente nem nada É só puxar da forma Porque como a gelatina está bem mais resistente Ela sai inteira E aí Agora é só empratar Pra dar uma finalizada Com o tema natalino Coloquei um pouquinho de açúcar de confeiteiro também Então é a nossa gelatina Com o tema natalino